Mas já pra cima, acredita que os bigodes é o toque, domina em plena avenida Os coxinha tentaram me pegar, se acredita, mas já pra cima, acredita Que os bigode é o toque, domina em plena avenida Os coxinha tentaram me pegar na domina Sem tempo, hoje eu tô, olha o meu momento Hoje eu vou, roubo, corto o vento, bololô Parte na minha linha e chamou, tá teu no whatsapp Chamou na linha, convocou com a amiga, quero homenagem, querendo a intriga Mas tô na rua, depois eu te chamo, bandida Manda a volta mais tarde, que eu tô ocupado com mapa de fita Uma sentando e a outra maldita, esperando a vez quietinha que é grande a fila Depois que eu voltei pra quebrada de robô, ficou fácil, elas querem chamar de amor Cê não engana, ninguém não me enganou Pode tentar outra vez, que essa não consta Te roubou na quebra, tocando aquela Na garrupa ela, põe no fogo no trator Te roubou na quebra, tocando aquela Na garrupa ela, põe no fogo no trator Te roubou na quebra, põe no fogo no trator